Você vem com seu ego ferido Como se nada tivesse acontecido Me perguntando se tá tudo bem Logo agora que eu te superei Consciente que eu não errei Agora essa página eu virei Pra você te dou o meu desprezo Mas não é por cento que eu te devo Tá achando ruim meu desprezo É o que aprendi com você Despreza quem te ama Amar quem te despreza Isso eu nunca vou entender Tá difícil de compreender Logo você Que não me deu valor quando eu te dei Ninguém vai te amar como te amei Agora é tarde O cara que você não deu valor Já tem um novo amor Agora é tarde O cara que você não deu valor Já tem um novo amor Já tem um novo amor Já tem um novo amor O cara que você não deu valor O cara que você não deu valor Já tem um novo amor Já tem um novo amor Já tem um novo amor O cara que você não deu valor O cara que você não deu valor